Bom, o Instituto do Meio Ambiente lança amanhã uma campanha para tentar reduzir a quantidade de lixo na orla de Maceió. Diariamente, 60 garis se esforçam para deixar nossos cartões postais limpos para moradores e turistas. Cuidar da limpeza pública em um dos cartões postais de Maceió não é nada fácil. São 60 garis por dia, espalhados de pajussara até com os desalmas. O trabalho é duro e repetitivo, mas tudo seria diferente se uma palavrinha fosse colocada em prática. A concessão ambiental é de ter aquele cuidado no dia que está frequentando a praia, pegar o seu resíduo, procurar uma lixeira mais próxima e fazer o descarte adequado desse resíduo. Então a maior dificuldade é essa. O IMA inicia neste final de semana o projeto Nossa Praia. O objetivo é conscientizar donos de bares, ambulantes e banhistas a não jogarem lixo na areia da praia. O movimento do IMA tem pretensão de seguir durante todo o verão, que vai até o final de fevereiro. Esse projeto foi criado pela demanda de cada dia mais lixo na praia, mais lixo na rua. Todo mundo frequenta a praia, vê lá os palitinhos na praia, latinha, saco de lixo. Isso é um problema tanto para a saúde dos próprios aguentadores da praia como para o meio ambiente. O estimulante garante que a área onde ele trabalha está sempre limpa, graças às lixeiras espalhadas em cada mesa. Porque ele chega em outro lugar limpo, né? Aí quando chega com o lixeiro, tem que jogar dentro do lixeiro para continuar limpo ali, sem problema. Paulo Reis é turista. Ele saiu de Lisboa, em Portugal, onde, segundo ele, a limpeza urbana dá inveja a muitos países. Ele fez questão de ensinar aos alagoanos como se faz. É uma questão de mudar a mentalidade, porque tudo o que existe aqui é lindo demais. Agora, se o povo preservar tudo o que é dele, tudo fica melhor.